Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto e da sua professora. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues ao seu professor da sala assim que voltarmos à escola para a validação destes estudos. É importante que você tenha sempre em mãos o material e-mail e ler e escrever e o seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Não se preocupe caso a gente pule alguma atividade, certamente a realizaremos depois. Continue com a rotina que você estabeleceu e sempre que possível realize a leitura de diferentes tipos de textos. Procure escrever espontaneamente sobre o que você está passando ou sentindo, quem sabe até mesmo fazendo um diário. Pesquise sobre outros assuntos que você ficou curioso e compartilhe com os seus amigos e familiares. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. As orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentados em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Neste roteiro, vamos continuar a sequência didática Produção e Destino do Lixo. A sequência didática do quarto ano é Produção e Destino do Lixo e nós a encontramos na página 197. Mas por que mesmo uma sequência didática sobre a produção e o destino do lixo? Como já falamos na videoaula da semana passada, esse tema possibilita a educação para a preservação do meio ambiente, no sentido de favorecer o desenvolvimento de ações que estimulem o protagonismo infantil para que haja uma atuação de intervenção na comunidade escolar e ainda em outras situações sociais mais amplas. Para realizar as atividades, lembre-se sempre de colocar a data e registrar o que fizeram no Caderno de Língua Portuguesa e no seu livro. Atividade 2b. Leitura de texto e organização de sínteses. Página 199. Nossa primeira atividade será a leitura do texto, o lixo e sua classificação. Mas antes de realizar a leitura, responda oralmente. Número 1. Olhando para o título, o lixo e sua classificação, o que você imagina que o texto tratará? Número 2. Sabe de que maneira o lixo pode ser classificado? Vamos fazer a leitura do texto agora. Acompanhe comigo. O lixo e sua classificação. Os cientistas estabelecem dois critérios de classificação do lixo com a finalidade de não apenas compreendê-lo, mas também de como utilizá-lo. O primeiro critério de classificação considera a origem do lixo. O segundo, o conteúdo, ou seja, quais materiais e ou substâncias fazem parte da sua composição. Em relação ao conteúdo, o lixo pode ser chamado de orgânico ou inorgânico. Lixo orgânico é constituído de restos de seres vivos, tantos de origem animal como vegetal, como restos de comida, folhas, entre outros, e pode colaborar na criação de insetos e outros animais prejudiciais à saúde. Também pode gerar o desenvolvimento de bactérias e fungos. Lixo inorgânico é aquele composto de materiais não vivos produzidos pelas indústrias e pelo próprio homem, tais como as embalagens de plástico, as latas de alumínio e vidro, entre outros. Tem como principal característica a dificuldade de se decompor. Quanto à origem do lixo, o lixo pode ser classificado em Lixo produzido em ambientes domésticos. É produzido nas residências, nos estabelecimentos comerciais. Exemplos. Restos de alimentos, embalagens, papéis, plásticos, vidros, metais, folhas, poeiras, entre outros. Lixo resultante de atividades da indústria. São resultados de atividades da transformação de matérias-primas, das transformações de substâncias orgânicas ou inorgânicas em novos produtos provenientes também das atividades de mineração e extração, dos resíduos gerados pelas estações de tratamento de água e estações de tratamento de esgoto. São restos de materiais, lodos, subprodutos dos processos de fabricação, entre outros. Lixo de origem hospitalar. Produzido por hospitais, farmácias, ambulatórios médicos, clínicas veterinárias, institutos de pesquisa de saúde e biotérios, entre outros. Lixo de vias públicas. Resultado de limpeza de bueiros, canais, terrenos, entre outros. É composto por terra, folhas, entulhos, detritos diversos, galhos, entre outros. Lixo produzido pela construção civil. Produzido tanto pelas construções como pelas reformas em obras particulares públicas, realizadas no comércio e nas indústrias. Exemplo. Resíduos de demolições e sobras de material de construção. Lixos de diferentes sólidos especiais. São aqueles provenientes do descarte de produtos que temos que ter cuidado, como por exemplo, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, de vapor de mercúrio, vapor de sódio e luz mista. Os pneus, os óleos lubrificantes e assemelhados. E suas embalagens. Os equipamentos eletrônicos, entre outros. Outros lixos produzidos por diferentes origens. Trata-se do lixo de diferentes origens, como veículos deixados na via pública, animais mortos e até produtos resultantes de acidentes. Agora que já lemos o texto, pense e responda. Número 1. O que você compreendeu desse texto? Número 2. Você já conhecia todos esses tipos de lixos? Vamos relembrar o primeiro parágrafo e pensar qual é o trecho mais relevante, o mais importante. Os cientistas estabeleceram dois critérios de classificação do lixo, com a finalidade de não apenas compreendê-lo, mas também de como utilizá-lo. O primeiro critério de classificação considera a origem do lixo. O segundo, o seu conteúdo, ou seja, quais materiais e ou substâncias fazem parte de sua composição. Qual a ideia mais importante desse trecho para você? Anote em seu caderno. Agora vamos fazer a leitura do próximo parágrafo, ou seja, na diferenciação do lixo orgânico e inorgânico. Em relação ao conteúdo, o lixo pode ser chamado de orgânico ou inorgânico. Lixo orgânico é constituído de restos de seres vivos, tanto os de origem animal como os de origem vegetal, como, por exemplo, restos de comida, folhas, entre outros, e pode colaborar na criação de insetos e outros animais prejudiciais à saúde. Também pode gerar o desenvolvimento de bactérias e fungos. Depois que realizamos a leitura desse trecho, pense, qual a diferença entre o lixo orgânico e o lixo inorgânico em relação às consequências? Essa questão e as outras que eu farei não estão no seu livro. Portanto, eu irei colocá-las na tela para que você possa copiá-las e respondê-las com calma. Se precisar, pause a videoaula e anote no caderno as suas ideias e respostas. Agora faremos a leitura dos parágrafos que tratam da classificação do lixo segundo a sua origem. Pense agora, qual o lixo mais produzido em sua casa? O orgânico ou o inorgânico? Cite alguns exemplos de cada. Vou colocar a pergunta na tela. Se precisar, pause a videoaula para copiá-la e depois respondê-la em seu caderno. Agora é sua vez de tentar fazer uma síntese. A síntese é diferente do resumo. O resumo fizemos no roteiro passado, lembra-se? No resumo, grifamos as partes importantes e depois reescrevemos aquilo que grifamos. Já a síntese, mesmo ficando um texto menor como o resumo, ela é um novo texto, com a ideia principal daquilo que acabamos de ler. Na síntese, registramos também o nosso entendimento sobre o assunto. Nós já aprendemos a ler para estudar fazendo um resumo. Ler para estudar fazendo uma síntese. E agora será a vez de aprendermos a ler para estudar fazendo um esquema. Mas você sabe o que é um esquema? Vamos observar esta imagem. Esse é um esquema sobre o ciclo da água. Não é um texto como estamos acostumados a ler, mas tem informações sobre todo o ciclo da água, incluindo cada uma das etapas. No esquema, nós podemos utilizar diversos símbolos, como letras, números, setas, círculos e etc. Dá para entender da mesma forma como se fosse um texto escrito. Os esquemas, eles nascem a partir de um texto e podem ser lidos e compreendidos como tal. Agora que já entendemos o que é um esquema, vamos fazer a leitura do texto A Coleta e o Destino do Lixo Orgânico, lá da página 200, para construirmos um esquema. A Coleta e o Destino do Lixo Orgânico Aterro Sanitário Os aterros sanitários são locais selecionados e delimitados de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos ambientais, municipais, estaduais ou federais. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, em nível nacional, possibilita a autorização desta atividade, estabelecendo os critérios para a proteção do ambiente, da saúde da comunidade e o tratamento do lixo. Incineração de lixo Este é usado nos casos de lixos produzidos em ambientes hospitalar ou produzido em ambientes com alguma possibilidade de contaminação. O lixo é destinado para incineradores apropriados e a fumaça gerada por este processo passa por um filtro para reduzir a poluição do meio ambiente. O enterramento O enterramento do lixo deve seguir alguns critérios adequados, como o tamanho da vala e sua profundidade para enterrar os resíduos. Logo após depositar os resíduos orgânicos na vala, deve-se adicionar matérias secas, palhas ou folhas, para posteriormente cobrir o resíduo com terra ou palha. Esse processo permite condições de decomposição do lixo orgânico, evitando mau cheiro. Compostagem A compostagem consiste na degradação dos resíduos considerando as condições ambientais adequadas e a influência de elementos como umidade, oxigênio, carbono e nitrogênio, com a finalidade de promover a degradação dos resíduos sem prejuízos para a saúde. Lixão O lixão é um espaço aberto destinado ao recebimento do lixo e geralmente é localizado na periferia das cidades. Os resíduos são queimados. Podem apodrecer e trazer sérios prejuízos para o meio ambiente. São formadas grandes quantidades de lixos que atraem animais, possibilitando a transmissão de doenças. Agora pense e responda oralmente. Número 1 O que você entendeu do texto? Número 2 Qual é o assunto principal do texto? Agora vamos passar parágrafo por parágrafo para destacar as ideias mais importantes que vão compor o nosso esquema. Aterro sanitário Os aterros sanitários são locais selecionados e delimitados de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos ambientais, municipais, estaduais ou federais. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, em nível nacional, possibilita a autorização dessa atividade estabelecendo os critérios para a proteção do ambiente, da saúde da comunidade e do tratamento do lixo. Sobre o aterro sanitário, qual a ideia principal? Anote no seu caderno o subtítulo Aterro sanitário e registre a ideia principal deste trecho. Incineração de lixo Este é usado nos casos de lixos produzidos em ambiente hospitalar ou produzidos em ambientes com alguma possibilidade de contaminação. O lixo é destinado para incineradores apropriados e a fumaça gerada por esse processo passa por um filtro para reduzir a poluição do meio ambiente. Sobre a incineração do lixo, qual a ideia principal? Anote no seu caderno o subtítulo Incineração do lixo e registre a ideia principal deste trecho. O enterramento O enterramento do lixo deve seguir alguns critérios adequados, como o tamanho da vala e sua profundidade para enterrar os resíduos. Logo após depositar os resíduos orgânicos na vala, deve-se adicionar matérias secas. Palha ou folhas, para posteriormente cobrir o resíduo com terra ou palha. Esse processo permite condições de decomposição do lixo orgânico, evitando o mau cheiro. E sobre o enterramento? Qual a ideia principal? Anote no seu caderno o subtítulo Enterramento e registre a ideia principal deste trecho. Compostagem A compostagem consiste na degradação dos resíduos considerando as condições ambientais adequadas e a influência de elementos como umidade, oxigênio, carbono e nitrogênio, com a finalidade de promover a degradação dos resíduos sem prejuízos para a saúde. E sobre a compostagem? E sobre a compostagem? Qual é a ideia principal? Anote em seu caderno com o subtítulo Compostagem e registre a ideia principal deste trecho. Lixão O lixão é um espaço aberto destinado ao recebimento do lixo e geralmente é localizado nas periferias das cidades. Os resíduos são queimados, podem apodrecer e trazer sérios prejuízos para o meio ambiente. São formadas grandes quantidades de lixo que atraem animais, possibilitando a transmissão de doenças. E sobre o lixão? Qual é a principal ideia? Anote em seu caderno o subtítulo Lixão e registre a ideia principal deste trecho. Agora olhe para o seu caderno e para os registros que você escreveu. Faremos a atividade 2 na página 201. Construir um esquema a partir do texto Coleta e Destino do Lixo Orgânico. Pense então. Primeiro, qual a relação de um subtítulo ou trecho com o outro? Número 2, como podemos relacionar essas palavras num esquema? Vamos dar uma olhadinha no meu esquema que ainda não foi finalizado e pode servir de modelo para você desde que complete o que falta. Agora é a sua vez. Faça o esquema em seu caderno. Tente usar os seus conhecimentos sobre a origem e o destino do lixo, além do exemplo que eu dei finalizando. Quando voltarmos para nossas aulas presenciais, compartilhe com o seu professor e colegas. Algumas atividades não parecem tão simples, mas não se preocupe. Se você tiver dúvidas, anote tudo e entre em contato com o seu professor pelos canais disponibilizados pela sua escola. Vamos lembrar quais são as atividades dessa semana. Atividade 2B, leitura de texto e organização de sínteses, páginas 199 e 200 com registro no caderno. Atividade 2C, o esquema a partir da leitura do texto, páginas 200 e 201, também com registros no caderno. Essa foi a nossa sexta videoaula. Se você não assistiu as anteriores, elas estão disponíveis na página do Facebook e no canal do YouTube da Secretaria de Educação. É só dar um pulinho lá e conferir tudo. Agora, você também pode acompanhar as videoaulas pela TV Câmara, canal aberto 60.2. Verifique a programação e acompanhe o dia e o horário da sua turma. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais com a hashtag Sou o Aluno de Moji. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmc.com.br E entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmc.com.br E comece a jogar! Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento. Acesse www.simulados.se-pmc.com.br